Rogério, tudo bem? Tô te enviando a planilha, espero que você conclua ela direitinho e te espero daqui a alguns dias pra gente poder fazer sua avaliação de novo e ver como você vai evoluir com os treinos, ok? Valeu, abraço! Oi Neto, eu recebi a sua planilha, obrigado, viu? Já li tudo, já entendi, já memorizei e vou seguir certinho esse treino pra gente alcançar esse resultado e essa corrida ser um sucesso. Daqui uns dias eu tô aí contigo! Já tô aqui nos preparativos, intensificando meu treino o Neto que tá fazendo o meu acompanhamento, me dando todas as orientações Neto, já tem um mês da primeira vez que eu vim aqui você me passou todo o treino, todas as orientações, tô seguindo e agora a gente volta aqui pra você até fazer uma avaliação de como que tá essa minha performance. Não, foi nítida a sua evolução nesse mês de preparação você evoluiu muito e a gente tá no caminho certo. Tô levando a sério, hein? Seguindo bem regrado todas as dicas e como é importante, né Neto, essa orientação de um profissional pra todo tipo de atividade que a gente for realizar. É, foi o que a gente comentou naquela outra nossa primeira conversa, né? Todo um planejamento, todo um cronograma a gente fez você seguiu direitinho, né? A sua trajetória na corrida e tá dando certo. Então vamos lá, vamos lá. Então, nesta segunda parte aqui nós vamos ainda fazer mais alguns exercícios e você vai me acompanhar, é isso? Isso, né? A gente vai fazer exercício de fortalecimento de musculatura específica da corrida e aí a gente vai pra tipo uma outra etapa já. Então, você segue acompanhando aí os meus preparativos para a corrida na Casa da Mãe Aparecida. Vamos correr, minha gente! Agora vem a parte mais importante desse treino, que é a corrida mesmo em solo, em rua. Isso, a gente passa só da parte de fundamentos, né? De fortalecimento de alguns músculos que a gente vai utilizar na corrida e agora tiver para o específico, que é o treinamento de rua mesmo, que é a corrida de rua. Então, vamos correr, gente. Vamos lá. Vocês acompanham aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Neto, chega! Corremos bem hoje, hein? Corremos bem. Hoje já valeu por hoje? Valeu, valeu. Deu pra ver sua evolução até aqui. E daqui um dia você volta, a gente vai fazer mais um pouquinho de treino e ver sua avaliação de novo, como é que ficou. Aproveitando, Neto, eu queria que você agora trouxesse algumas dicas para quem está em casa, quer se cuidar cada vez mais. Nessa prática de exercícios físicos, a gente tem que ter alguns cuidados, não? Sim, né? A gente acha que, às vezes, quanto mais a gente treina, melhor fica. E a gente esquece que o descanso também é treino. Então, a parte do descanso vai fazer muito, é muito importante, né? Você ter dia de descanso, ter recuperação, se hidratar bem em dia de calor, dia de frio. A gente tem que sempre estar bebendo bastante água, se alimentar adequadamente, e dar uma sequência no treinamento, que é o mais importante, a constância no treino. E você continua acompanhando essa série onde eu estou sendo desafiado a correr a corrida na casa da mãe aparecida, viu? Continue acompanhando. Obrigado por hoje, viu, Neto?